Todo mundo tenta me alertar e eu agradeço, mas eu já não estava aqui Me perdi em nós e gostei mais de você, do que você gostou de mim E tudo certo, porque as noites com você são boas Enchendo a cara e falando mal das mesmas pessoas Talvez você se vá, antes que o sol levante, mas Eu vou te amar como um idiota, vou te pendurar no quadro bem do lado da minha cama Eu espero enquanto você vive, mas esquece que a gente existe Eu vou te beijar como um idiota, veja, vou me preparar pro dia que você já não me queira Mas enquanto você não se cansa